Olá, imagine ter no celular várias informações úteis sobre a sua cidade, como vagas de emprego, concursos públicos, programação cultural e até horário de ônibus. O governo federal já está desenvolvendo essa tecnologia. O projeto piloto começou na cidade de São Sebastião, aqui no Distrito Federal. 80 pessoas que nunca utilizaram a internet ou que usavam com pouca frequência receberam celulares com o programa para fazer o teste. Esse é o assunto de hoje do NBR Entrevista. Nossa convidada é Miriam Wimmer. Ela é diretora do Departamento de Serviços e de Universalização de Telecomunicações do Ministério das Comunicações. Tudo bem, Miriam? Tudo bom, como vai? Muito obrigada por ter vindo. Obrigada, satisfação é minha. Igualmente. Miriam, para a gente começar, o que é essa internet banda larga 0800? Bem, o que a gente gostaria de testar é o conceito da tarifação reversa na internet. O que é isso? A gente já está bem acostumado na telefonia fixa de discar o número 0800 e a chamada, então, é gratuita para o usuário. Quem vai pagar a chamada é quem recebe o telefonema. Discutindo com algumas empresas no Ministério das Comunicações, surgiu a ideia de por que não tentar isso para a internet também. E pensando em vários focos, né? Por exemplo, do ponto de vista de governo eletrônico, de serviços ao cidadão, pode ser muito interessante permitir ao cidadão acessar certos sites sem ter que pagar a conexão por isso. Você tem que fazer um pacote como a gente faz hoje para contratar a internet. Exatamente. E por outro lado, também para o comércio online, a gente ficou pensando, nossa, as empresas pagam frete do que a gente compra, por que elas não pagam também a própria conexão, né? E a partir daí surgiu a ideia de, bom, isso pode ser um modelo interessante, vamos fazer um teste, vamos ver o interesse da população, vamos conversar com as empresas para testar também a solução tecnológica e ver se a partir daí a gente consegue expandir um pouco essa ideia. Bom, se para o consumidor é de graça, quem é que vai custear isso aí? Quem vai custear o preço da conexão vai ser, na verdade, o provedor do conteúdo, ou seja, a empresa ou o órgão do governo que colocar na internet um site com informações vai ser responsável por pagar o acesso a esse site, assim como acontece na telefonia 0800. E dá certo na telefonia 0800, né? Por que não, então, no caso da banda móvel, né? Foi essa a ideia. Bom, e quem é o público-alvo dessa iniciativa de vocês? Bem, inicialmente pensamos em trabalhar com o pessoal que usa telefone celular, né? O serviço móvel pessoal. Por que isso? Porque nós temos no Brasil já mais de 250 milhões de acessos do serviço móvel pessoal e, por outro lado, mais de 80% são acessos pré-pagos, ou seja, são pessoas que não têm um pacote dados ou um pacote pós-pago de voz. E para essas pessoas, geralmente, elas têm que pagar um valor diário para acessar a internet, alguns centavos, ou se não, aquilo é debitado de um determinado pacote de dados que elas tenham. E pensando na ampla penetração do telefone celular e, enfim, na popularização dos smartphones, achamos que valeria a pena fazer esse teste inicialmente com o pessoal que usa telefone celular, smartphone, e mais especificamente o público que tem telefone pré-pago. Agora, essa banda larga móvel não é a mesma coisa, não vai servir, por exemplo, para a gente usar em casa, na internet, no computador em casa? Não. Pode ser que futuramente o serviço venha a ser expandido também para a banda larga fixa. A diferença conceitual é que, quando a gente já tem um computador em casa, geralmente já temos uma assinatura mensal, que tem uma certa franquia. É telefone, internet, TV a cabo. E, por outro lado, as pessoas que, de repente, não têm um computador em casa, mas têm um telefone pré-pago, poderão ter um benefício muito grande com esse modelo de negócios. Agora, por que a cidade de São Sebastião, aqui no Distrito Federal, ela foi escolhida? A gente entrou em conversas e entendimentos com o governo do Distrito Federal e nós procuramos um lugar que fosse próximo ao plano piloto, onde houvesse uma boa recepção de celular das quatro operadoras que participaram do teste, né? E, além disso, onde a gente pudesse escolher um público-alvo diversificado, então, incluindo tanto pessoas de menor renda, maior renda, mais jovens, mais velhos, empregados, desempregados, pessoas com maior e menor nível de alfabetização. E São Sebastião, então, foi escolhido por reunir essas características, por possibilitar o teste com essas características de público-alvo. E as pessoas toparam fazer esse teste com facilidade? Ficaram curiosas, interessadas? Olha, eu estive no evento de lançamento e eu percebi das pessoas um grande interesse, uma grande curiosidade. Até mesmo pessoas que não haviam sido cadastradas, já participaram do teste, apareceram na hora. Como é que eu faço? Será que é possível? E, na ocasião, houve um esclarecimento aos participantes sobre como funcionaria o teste, né? O teste, ele é limitado a um único site, nesta fase inicial, que é o site bandalarga.0800.br. E nós colocamos no site informações que achamos que seriam interessantes para aquele público-alvo. Então, por exemplo, programação cultural do Distrito Federal, concursos públicos, vagas de emprego, linhas de ônibus, além de notícias mesmo, enfim, que a gente atualizou diariamente durante o período do teste. E a gente achou, realmente, que as pessoas estavam muito interessadas. E é possível que esse teste seja estendido para outras cidades, por exemplo, de outras regiões? Vocês pensam nisso? Olha, eu acho que é possível. Vai ser feita uma pesquisa de opinião com os participantes. Então, no dia em que as pessoas receberam os celulares, foi feita uma pequena entrevista com cada um deles. Perguntando, por exemplo, hábitos de uso na internet, interesse, que tipo de serviços eu gostaria de ter disponível. E agora, ao final do teste, será repetido um questionário para avaliar a experiência dessas três semanas. E eu acho que, a partir daí, podemos pensar em expandir e, certamente, avançar também na regulamentação que será necessário para que esse serviço fique disponível amplamente e comercialmente também no Brasil. E quem é que faz parte dessa parceria, além do Ministério das Comunicações? Olha, nós tivemos uma importante parceria com o governo do Distrito Federal, mas também com o Ministério do Planejamento, que é responsável, inclusive, pela parte do governo eletrônico na esfera federal. Além disso, as quatro operadoras principais de serviço celular, então, claro, Vivo, Tim e Oi. A Qualcomm foi uma empresa importante também, que colaborou conosco nessa etapa. Enfim, e trocamos ideias com muitos potenciais interessados. O Comitê Gestor da Internet foi também um colaborador, na medida em que ele criou o domínio .0800.br, que não existia ainda, né? E que, de fato, só foi criado realmente para esse teste. Então, houve uma ampla rede de colaboração. Eu espero não estar esquecendo de ninguém, é importante. Enfim, é uma forma de acessibilidade, né? É uma forma de você incluir essas pessoas que não têm acesso, né? Exatamente. E hoje em dia, a internet, né? Quem vive sem internet no mundo de hoje, né? É uma ferramenta de cidadania. Bom, o que vocês esperam, então, desse projeto piloto? Bom, o que a gente espera é, de um lado, avaliar os caminhos tecnológicos para que a solução seja implementada no Brasil, avaliar o interesse da população que participou, né? Dos 80 participantes e, além disso, é obter insumos para que a gente possa avançar na regulamentação do serviço. Então, isso certamente será necessário com a colaboração da Anatel, que também foi uma parceira no próprio projeto piloto, e também com o comitê gestor da internet, uma vez que nós estamos pensando em criar o domínio .0800.br e, para isso, será necessário assegurar que quem registrar esse domínio, efetivamente, ofereça um serviço gratuito, né? Para que o cidadão não seja, de nenhuma forma, enganado. Bom, o perfil das pessoas selecionadas é bem variado. Isso significa que é fácil usar o serviço? Eu acho que sim. O pessoal, lá na hora, recebeu um pequeno treinamento, né? É claro que havia pessoas que nunca tinham acessado a internet pelo celular. Uma cena muito engraçada foi uma senhora, já de mais idade, acompanhada de sua netinha, e a netinha, não, vovó, deixa que eu te explico. Então, isso realmente é uma dinâmica muito interessante. E a gente espera que as pessoas tenham, enfim, tenham tido facilidade de usar e tenham conseguido fazer bom uso dos recursos que a gente colocou no site também. Bom, é possível fazer uma previsão, datar quando é que esse serviço vai estar disponível para todo o país? É possível? Seria um exercício de futurologia um pouquinho arriscado, né? O que eu posso dizer é que nós já percebemos interesse comercial por parte de algumas empresas privadas e também o próprio governo, a princípio, enxerga isso como uma oportunidade interessante. Então, de nossa parte, vamos tentar correr com a regulamentação para que o mais rápido possível seja possível lançar esse serviço amplamente em nível nacional. Em termos de infraestrutura, é difícil implementar isso aí? É complicado ou não? Olha, isso exige ajustes nos sistemas de faturamento das empresas, naturalmente. Uma outra preocupação que nós temos é que o serviço seja amplamente interoperável. O que isso quer dizer? É que se eu sou usuário da operadora A ou B ou C, não importa que eu possa acessar o site .0800, independentemente de quem seja meu fornecedor de acesso. Então, há algumas especificidades técnicas que terão sim que ser endereçadas pela regulamentação e vamos agora continuar o trabalho nesse âmbito. Será que para a Copa do Mundo o torcedor ou o turista vai poder ter acesso a esse serviço? Eu espero que sim. Seria ótimo, né? Bom, e como é que o celular, com todas essas informações, ele pode ser útil para um cidadão? Olha, governo eletrônico é uma ferramenta de inclusão digital e social em vários países do mundo. E também no Brasil há um esforço para que, enfim, a internet sirva não apenas para fornecer informações ao cidadão, mas também permitir que ele interaja com a administração pública. Por exemplo, pela marcação de consultas, matrícula em escolas, enfim, são inúmeras potencialidades. E mesmo entrar em sites do próprio governo, da Previdência. Exatamente. E nesse teste no site que nós montamos, o bandalarga.0800.br, nós fizemos uma primeira tentativa de informações, por exemplo, referentes à licença maternidade, vagas de emprego, concursos públicos, que permitem um pequeno nível de interatividade para que o cidadão possa tomar o gostinho pelo governo eletrônico, o que realmente facilita muito a vida das pessoas, né? O fato de não ter que se deslocar até uma agência, por exemplo, da Previdência, ou um posto médico, enfim, ou uma escola, para efetuar certos serviços é uma grande vantagem para o cidadão. Agora, Miriam, de onde é que veio essa ideia, essa banda larga 0800? De onde é que vocês tiraram isso? Vocês viram essa experiência em algum outro país? De onde é que surgiu essa ideia? Nós não vimos essa experiência em nenhum outro país. Inclusive, a gente conversou com representantes da indústria e todos disseram, é, nós não vimos isso funcionando ainda. De certo modo, é uma jabuticada, mas uma jabuticada que esperamos tenha efeitos bastante positivos, né? Essa ideia surgiu de conversas com as empresas, ele consta também de um memorando de entendimentos com a Qualcomm, que é uma empresa bastante importante, e foi também debatida com empresas varejistas, o comércio online, enfim. A partir dessa ideia, a gente começou a desenvolver o conceito e a verificar realmente na prática como ele poderia ser implementado. Em termos de custo, é viável? Porque as empresas é que vão ter que bancar, né? É viável isso? Veja, nesse momento do projeto piloto, não foi investido nenhum dinheiro público, né? Foi um esforço conjunto de diferentes atores que acharam interessante testar a solução tecnológica. Futuramente, os operadores terão que ter ajustes em suas redes para permitir a cobrança reversa, né? Que nós discutimos. Acredito que elas vejam nisso também uma oportunidade comercial. Então, se, por exemplo, eu gostaria de fazer compras numa grande rede de varejistas, sem citar nomes, ao invés de me deslocar até o shopping, se eu puder entrar no seu lar e navegar pelas ofertas comerciais, isso é também muito interessante para o mercado, né? Para as redes varejistas. Então, o que eu acredito é que, claro, haverá custos técnicos de, enfim, de implantação do serviço, mas é também uma oportunidade comercial grande, né? Bom, e vale também para celular e tablets, né? Celular e tablets. A banda larga móvel, que a gente chama. Tá certo, então, Miriam. Muito obrigada pela sua presença e até uma próxima. Obrigada. Se você ficou interessado, então, outras informações, é só olhar na página do Ministério das Comunicações. E para rever essa entrevista, basta entrar no endereço que aparece agora aí na sua tela. Obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal.